A inspiração é você olhar pra uma pessoa que conseguiu realizar um sonho, que você também quer sonhar, você sonha junto e você se inspirar naquela pessoa. O funcionário, a primeira coisa, tem um amigo meu que fala uma coisa maravilhosa, o funcionário ele tem que ser torcedor da empresa, não é só vestir a camisa. Vestir a camisa é legal, mas ele tem que torcer pela empresa. Rocine, eu quero primeiramente agradecer imensamente a sua participação nessa nossa convenção anual, saiba que você veio coroar esse nosso evento que nós fazemos uma vez por ano. A sua palestra veio completar e coroou de êxito tudo isso. Você viu a alegria do nosso pessoal, todos os nossos executivos do Brasil inteiro aqui presentes estão todos felizes e agradecidos pelo show. Além de humorístico, foi um show de sabedoria, de inteligência. E outra coisa importante, você semeou aqui dentro amor pelo trabalho, amor pelo que faz, amor pela vida. Isso faz o ser humano crescer cada vez mais e ser o quê? Feliz. Parabéns. Parabéns, Rocine. Forte abraço. Eu digo que eu quero ser feliz, eu vou criar um personagem pra ser feliz, porque o personagem não tem CPF, não é claro, imposto de renda, não tem boleiro pra pagar, não tem nenhum tipo de doença, não tem nenhum tipo de problema. É maravilhoso demais que a vida fosse assim, mas não é assim. A realidade da vida é dura. Todo dia você tem que enfrentar uma batalha. E sem reclamar, e agradecendo. Porque a roupa, ela veste o corpo, mas o sorriso veste a alma. Vista-se de sorriso todos os dias da sua vida, que você vai abrir as portas de qualquer lugar. Bom, meu nome é Roberto Mira Júnior, eu sou o diretor-geral do Mira Transportes. Fizemos nossa convenção agora de 45 anos da empresa. E com o Rocine Macedo, não tenho o que dizer, foi excepcional. Eu gostaria de agradecer imensamente o trabalho, o caráter, tudo que foi falado, questão de profissionalismo, humor. Você chora, você ri, você tem várias emoções numa palestra só. Eu recomendo muito isso, recomendo muito o Rocine. Conhecê-lo pessoalmente foi uma dádiva realmente. E eu acho que isso com certeza vai se estender aí pro resto da vida, se Deus quiser. Parabéns, Rocine, parabéns pelo seu trabalho e parabéns mais uma vez pelo homem e pelo caráter que você é, que seja assim pro resto da vida. Algum negócio funciona sem gente? Fala pra mim um negócio aí que funciona sem gente. Até isso aqui, o celular, o computador, foi gente que criou, não adianta. Tudo é gente, a gente tá sendo gente pra tudo. Se você não entende de gente, você não pode ser líder. É o que eu acabei de falar, o maior especialista hoje, treinador do Brasil, é o treinador do Palmeiras, especialista em gente, em gerir gente. Ele conhece futebol, conhece, como todos nós conhecemos. Todos nós gostamos, eu adoro futebol. Mas ele conhece bem gente. Olá, meu nome é Carolina, eu sou aqui do Recursos Humanos da Miratransporte e hoje nós tivemos a honra de ter a palestra do Rocine e onde ele pôde abordar, liderar com humor e aproxima o colaborador. Eu como Recursos Humanos, apaixonada por pessoas, não posso falar outra coisa que amamos, né? Isso a gente não vai trazer só pra empresa, mas também a gente vai trazer pra nossa vida, porque a gente também tem que liderar na nossa vida com humor, com amor, com leveza, com tudo. Então, Rocine, meus parabéns, muito obrigada por tudo e eu tenho certeza que não só com as nossas lideranças, mas também vai ser muito bom pra como pessoa. Todo mundo saiu aqui, ó, muito melhor. Muito obrigada. O treinador do Fluminense pegou um moleque da favela que ninguém aproveitava mais, fez o moleque fazer o gol do título, porque ele pegou o moleque, trouxe o moleque, você tem talento, você pode. Ele fez o moleque acreditar nele. Essa é a função do líder. A função do líder não é pegar o tijolo e construir, não. É fazer com que aquela pessoa se motive a pegar o tijolo e construir. É isso que o líder tem que fazer. Essa é a função do grande líder. Oi, meu nome é Sheila do Mira, sou do marketing, achei o Rocine na internet. E assim, o trabalho dele aqui hoje na nossa convenção foi maravilhoso, né? O liderar com humor aproxima o colaborador. Então, assim, eu já sou uma pessoa feliz, mas eu, depois da palestra, fiquei mais feliz ainda com tudo que ele falou, né? Que a felicidade traz pra nossa vida. Maravilhoso, foi sensacional. O pessoal chorou, o pessoal se emocionou, o pessoal ficou feliz. Que eu acho que era o objetivo, tá? Parabéns. Pessoal, terminei a palestra aqui. Tem uma grande artista que, inclusive, tem meu sobrenome também, Sandra Macedo. Que faz um trabalho maravilhoso. Sandra, que é um trabalho lindo. Parabéns, viu? Eu vim conhecer aqui o trabalho da Sandra depois da palestra. Ela simplesmente descreve tudo com desenhos e... E com o que ela entendeu do assunto que ela viu ali, rapaz. Cara, que samba. Coisa linda. Eu fiz uma foto. Vou guardar pra sempre isso, hein? Fico muito feliz que você tenha gostado. Sua palestra foi muito boa. Tem muita coisa inspiradora. Fala, gente feliz! Estou em esvagança paulista e uma palestra para a Miriam Transportes. A que fez saio muito, mas muito otimista. Que quando o seu líder te cobrar, é porque confia que você é capaz de fazer. Quando ele não te cobrar, parou de acreditar em você. Por isso, vista-se com o seu melhor humor, pronto para qualquer cobrança encarar. Faça o seu melhor com amor. Só assim chegará onde quer chegar. Pois na mira, transportes! Obrigado!